E agora o primeiro casal começa a se apresentar, Vinícius Antunes e Jéssica Ferreira, que dançam juntos há 10 anos. Também outro quesito que já é a cara da escola, né? Você olha pro Vinícius e pra Jéssica, você pensa na Unidas de Padre Miguel, uma escola que tem uma cara muito definida. Isso é muito importante pra uma escola de samba. E olha, Léo, que fantasia linda! Saia vermelha, cheia de fua e azul, linda, linda, linda! Eles estão representando a descoberta da América pelos turcos, que é um livro do Jorge Amado que fala dessa imigração árabe na Bahia. O livro do Jorge Amado, eles acabam, como se fazia na época, né? Chamando todo mundo que vinha do Oriente de Turco, né? Tem essa característica. Então, por isso que o nome da fantasia é Descoberto da América pelos turcos. E são dos poucos casais que não faz a bandeira com a dona Aurora Galonê. Eles fazem com o Wagner. A bandeira deles tem a assinatura do Wagner. E ela molha a bandeira antes de entrar na samba caim pra dar aquele pezinho extra pra que a bandeira não enrole. Ah, tá rodando muito a Jéssica, tá linda, linda demais. E olha o Vinícius riscando. Pavilhão bem posicionado, pavilhão elevado. Isso é importante pra exaltar a ancestralidade da escola. E o Vinícius, nesse momento, tá com duas expectativas grandes na vida dele. Pra ver se ele vai conseguir tirar nota 10 desse carnaval. E pelo nascimento da filha, Emanuele, que pode vir a qualquer momento. Tá na barriguinha, já tá batendo pra sair. E a fantasia do ateliê Aquarela Carioca, que é outro ateliê tradicionalíssimo. E observem lá a plaquinha do primeiro casal, levantada, apresentando que esse casal equivale pontos pra gremiação que tá se apresentando nesse momento. E uma coisa que a gente não falou, essa foi a primeira escola da série ouro que veio com os guardiões. Mas com os guardiões na frente e atrás do casal, não na lateral. Isso é pra fazer um bloquinho ali pra proteger o casal na hora da apresentação. Então, é pra meio formar aquele momento cênico do casal na frente do módulo de julgamento.